Item 3, processo 4.8.500.3.8.5.2.2012.9.6. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais ao aprimoramento do modelo de edital para contratação de energia e potência associada nos sistemas isolados, conforme disposto no artigo 3º, incisos 1 e 2 e artigo 5º da portaria MME 600 de 2010, bem como Delegação Eletrobras e Distribuição Rondônia, com base no parágrafo 1º do artigo 1º da referência da portaria, para a realização dos leilões relacionados aos projetos de referência aprovados pela EPE e que já se encontram na ANEL. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 2.111, de 2009, as concessionárias, permissionárias e autorizados serviços, instalação e distribuição de energia elétrica nos denominados sistemas isolados, deverão atender a totalidade dos seus mercados por meio de licitação, na modalidade de concorrência ou leilão, a ser realizada, direta ou indiretamente, pela ANEL, de acordo com diretrizes do Ministério de Minas e Energias, que estabelece a Lei nº 2.111. O decreto 7.246, de 2010, qual regulamentou a mencionada lei, dispôs em seu artigo 8º os possíveis objetos de licitação destinados ao atendimento dos mercados no sistema isolados. Então, estabelece o artigo 8º que a licitação de que trata o artigo 7º será realizada, direta ou indiretamente, pela ANEL, em conformidade com os diretrizes do Ministério de Minas e Energia, e terá como objeto qualquer das seguintes hipóteses. A aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor, o aluguel ou aquisição de unidade de geração de energia elétrica para operação pelos próprios agentes de distribuição, ou a contratação de prestação de serviços de suprimento de energia elétrica em regiões remotas, por meio de sistema de geração descentralizada com redes associadas. Por meio da portaria nº 600, de 30 de junho de 2010, mediante a qual o Ministério de Minas e Energia aprovou as diretrizes para a efetivação dos leilões em questão. Definiu-se em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que a agência pode delegar sua realização, inclusive para os próprios concessionários, permissionários e autorizados de serviços, instalação e distribuição de energia elétrica interessados. Definiu-se ainda, no artigo 5º da mesma portaria, que cabe à agência aprovar os modelos de edital e de sistemática para cada tipo de leilão previsto, no acima transcrito artigo 8º, década de 7.246. Mediante a resolução homologatória nº 1.295, de 5 de junho de 2012, a ANEL aprovou o modelo de edital de leilão para o objeto de contratação de prestação de serviços de suprimento de energia elétrica em regiões remotas por meio de sistema de geração descentralizada com redes associadas, referente ao inciso 3 do artigo 8º. Portanto, essa resolução nº 1.295 já disciplinou a terceira hipótese da contratação. As áreas técnicas, no caso, sem SRG, juntamente com a Comissão Especial de Licitação, mediante nota técnica, fizeram proposta para aprovação do modelo de edital de leilão para o objeto de aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor, referente ao inciso 1º do artigo 8º da referência do decreto, e recomendaram a instrução de instauração de audiência pública, com vista à obtenção de subsídios à aprovação do modelo. A Comissão Especial de Licitação, mediante nota técnica, fez análise dos requisitos para a delegação à Eletrobras Distribuição Rondônia, de leilão para a contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor, referente a dois projetos de referência já aprovados pela EPE, com base no modelo de edital proposto na nota técnica. Nesse que está sendo objeto de discussão. É o relatório. Procuradoria. Aqui tem-se a abertura de audiência pública, pré-edital do leilão do artigo 1º da Lei nº 2.111, de atendimento aos mercados do sistema isolado. A Procuradoria, já em articulação com a CEL, já acertou fazer um parecer de aprovação do edital no momento do fechamento da audiência pública. Então, a nossa análise aqui foi de aspectos de legalidade e competência. A Procuradoria entendeu que os requisitos legais todos foram atendidos. A matéria é submetida à audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. Então, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, conforme a instrução da Lei, já mencionada, nº 2.111, e o respectivo decreto que a regulamentou, que definiu que os agentes de distribuição de energia elétrica deverão submeter à aprovação do Ministério de Minas e Energia, anualmente, o planejamento de atendimento dos mercados dos sistemas isolados para o horizonte mínimo de cinco anos. Baseados nesse planejamento, os agentes de distribuição devem submeter para avaliação e habilitação pela EPE projetos de referência que busquem a redução do custo total da geração nos sistemas isolados. Segundo o decreto citado, são objetos de licitação para atendimento do mercado das concessionárias do sistema isolado. A aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor. Modelo de edital hora proposto. Então, o que está sendo objeto dessa disciplina é o inciso 1 aí. Na elaboração do edital e seus anexos pela SEM, SRG e Comissão de Especialização, foram avaliados elementos de editais e contratos do ambiente de contratação regulada, atualmente em uso pela ANEL, bem como as diretrizes da Lei nº 2111 e do respectivo decreto e também da portaria nº 600, 2010, do Ministério de Minas e Energia e as particularidades do sistema isolado. A confecção do edital e seus anexos foi orientada à simplicidade e à linguagem e das regras. A simplicidade da linguagem e das regras, no caso. Dentre as características do edital, destacam-se condições de participação. Poderão participar pessoas jurídicas de direito privado, nacionais ou estrangeiras, isoladamente ou reunidas em consórcio, nos termos do parágrafo 9º do artigo 5º da portaria 600, 2010, e a vencedora deverá ressarcir a compradora os dispende por esta incorridos na elaboração do projeto de referência. Critério de seleção e garantia. Então, será declarada a vencedora do leilão a proponente que ofertar em envelope fechado o menor preço de referência, composto pelo resultado da soma de parcela da receita fixa de parcela de custos variáveis, referida aos montantes de energia e potência. No caso de empate entre os menores preços de referência, ou caso haja diferença de até 5%, entre o menor valor e o valor de qualquer uma das demais ofertas, o leilão prosseguirá mediante a pregoação de lance por viva voz. A vencedora do leilão deverá recolher a garantia de fiel cumprimento com vistas a segurar o cumprimento das obrigações previstas no contrato a ser firmado. Considerando que o modelo proposto é generalista e será utilizado em diversos leilões do sistema isolado, sugere-se a realização de audiência pública a fim de obter subsídios ao seu aprimoramento. A exemplo da resolução homologatória no 1295, aquela que regulamentou o preciso terceiro, considera-se de todo conveniente que o ato que vier homologar o modelo de edital hora proposto já inclua a delegação para as distribuidoras do sistema isolado realizarem os leilões e ainda para que a Comissão Especial de Listação tenha autonomia para repassar os parâmetros específicos de cada leilão aos respectivos distribuidores, a fim de que seja reduzido o tempo de tramitação e o volume de trabalho dos processos na agência. Considerando que se encontram para instrução da agência dois projetos de referência da concessionária Eletrobras Distribuidora Rondônia, no caso a CERON, já aprovados pela EPE, os quais contemplam localidades onde o atual suprimento está comprometido por contratos vencidos e a vencer brevemente a figura-se pertinente acolher a recomendação da Comissão Especial de Listação no sentido de delegar a referida concessionária, a CERON, a realização de leilão com base no modelo de edital hora proposto, ainda que antes da realização da citada audiência pública. Isso para abreviar lá o processo de licitação da CERON para esses dois projetos de referência, pelas razões aqui colocadas, que são localidades cujos contratos já estão vencidos ou vencem brevemente. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 31 de maio a 31 de julho de 2013, ou seja, por 60 dias, concessão presencial a ser realizada no dia 5 de julho de 2003 na cidade de Manaus, com vistas a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento do modelo de edital destinado à contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor nos sistemas isolados. E também pela delegação a Eletrobras de Distribuição Rondônia, com base no parágrafo 1º do artigo 1º da portaria 600 do MME de 2010, para a realização dos leilões relacionados aos projetos de referência aprovados pela empresa de pesquisa energética e que já se encontram na ANEL, mediante a utilização do modelo de edital hora submetida à audiência pública. É o voto em discussão. Bom, Romeu, recentemente o Ivo e o Jurosa trouxeram um problema para mim de um caso que eu sou relator de leilões desses para sistemas isolados e que o problema é no detalhe, que aqui eu vi que talvez a ideia se já resolveu o problema que existia lá é que o custo de gestão do leilão, só de viagem de representantes da comissão, o ministério para explicar o que é o leilão, etc, etc, era mais de 40 reais por megawatt-hora. Ou seja, era um leilão muito caro para contratar quase nada. Espero que isso já esteja corrigido nesse caso aí, porque a empresa, no caso a Celpa, a pergunta é quem paga a conta, porque se eu fosse fazer, faria da maneira muito diferente com o meu resultado. Então é cuidar para ver se a forma que a gente está fazendo, garantia disso para cá, para lá, não acaba restando em custo. A garantia tem que ter. Mas, ah, dia tal para aparecer todo mundo lá para entregar a garantia. Depois volta todo mundo no dia tal, isso aumenta a custo. Mas a audiência pública pode resolver esse problema, a própria empresa lá, serão de forma de fazer isso. Se tiver ainda esse problema, de uma maneira bem mais barata. Outra preocupação que tem, Romeu, aqui, a gente está abrindo a audiência pública aqui por um prazo de 60 dias e nós temos ciências que já tem contrato findando no sistema isolado e que, enquanto essa regulamentação estiver aprovada, não pode haver contratação. Eu vejo que, com essa preocupação, você faz uma excepcionalização por um caso aqui que nós já sabemos que tem, que tem em Rondônia. Em Rondônia, eu acho que se os contratos não acabaram, acabam esse mês, agora, no final do mês. Então, de fato, precisa ter uma excepcionalidade. A dúvida é que fico se em Roraima também não tem situação similar. Não sei. Poderíamos estender essa excludente não só para a Eletrobras Distribuidora Rondônia, mas para aquelas distribuidoras que atendem sistema isolado em que se depararam com essa situação, enquanto a regulamentação não está posta. Não, porque nessa modalidade tem que ter um projeto de referência aprovado. Então, nesse caso aqui, tem apenas dois projetos, como eu mencionei, aprovado, que é na área de concessão lá da Serom. Por isso que nós estamos autorizando, porque já tem um projeto aprovado de referência, e aí já pode se praticar. Em outros casos, não existe, que eu saiba, nenhum outro projeto aprovado. Ainda que tenha situação, mas é da responsabilidade da concessionária elaborar o projeto de referência, submeter ao Ministério, que vai ouvir a EPE, e só encaminha para a ANEL depois que o projeto estiver aprovado, que não é uma competência da ANEL. Então, nenhum outro atende a essa condição. Por isso que aqui nós pontuamos. Mas é claro que, no curso da audiência, se surgir outros projetos e tiver caracterizado a urgência, a gente pode trazer no curso da audiência para complementar a deliberação usando a referência que... o modelo que nós estamos submetendo à audiência. Então, mas sem essa etapa lá da aprovação do projeto de referência, a gente não pode... genericamente, nós não podemos delegar. Tem que ser para cada projeto de referência aprovado. Perfeito. Hoje nós temos dois projetos de referência aprovados pela EPE, mas tem outros projetos que estão em análise final na EPE, projetos de referência. Minha preocupação é com o estado de Roraima. Hoje não estão aprovados, mas estão na eminência de ser os contratos lá, a exemplo de o que acontece com Rondônia, estão acabando. Aí minha preocupação é se, no curso da instrução desse processo, a gente não se depare em outros estados, além de Rondônia, com a mesma situação que Rondônia vive hoje. Então, para não ter que voltar o assunto para a diretoria, é claro, tem que ter o projeto de referência aprovado, e é o exemplo que está acontecendo com a Eletrobras Servidora Rondônia. É verdade. Nós podemos caminhar de duas formas. Uma é essa que já, genericamente, já deixar aqui a delegação, naqueles casos em que passar por essa etapa, de aprovação do projeto de referência, e outra também seria trazer no caso específico. Eu não sei o que pensa, tanto faz. Então, podemos incorporar essa sua sugestão. A proposta, doutor meu, era não restringir a Eletrobras Distribuidora Rondônia. Claro, desde que tenha um projeto de referência, aquela distribuidora terá competência para promover a contratação. É, e aí talvez fosse o caso de... Porque, o Ivo, você podia nos explicar como é que é a tramitação dessa questão. Só para a gente pontuar aqui com mais precisão essa definição. Uma vez recebido o projeto de referência da EPE, feito uma análise da comissão de licitação, porque tem uma parametrização desse leilão associada ao próprio projeto de referência. E, uma vez, tendo... Se o modelo tivesse aprovado pela diretoria, nós já teríamos a resolução que delegaria essa competência à comissão para instruir esse processo na distribuidora. Como esse não está aprovado, se ficar uma competência genérica de delegação para a comissão de parametrização do leilão, nós, assim que chegar o processo de... O projeto de referência, nós conseguimos fazer a análise rapidamente e a delegação para qualquer distribuidora cujo projeto chegar. Uma única condição que tem que ser avaliada, que é uma coisa que vai estar constando na resolução e hoje não está disponível, é que tem que ter alguma análise de questões de habilitação técnica da própria distribuidora. Então, pode ser que a gente esbarre em algum elemento, mas aí a gente traz para a direção, se for o caso. É porque, como aqui está dito, tanto a lei, decreto e a portaria, o leilão pode ser feito diretamente pela ANEL ou mediante delegação. É claro que tem algumas concessionárias, não vou aqui citar nomes, que eu, particularmente, teria receio em delegar essa competência. Então, por isso que essa delegação genérica talvez não seja apropriada. Tem algumas concessionárias que talvez não reúne todas as condições para fazer uma licitação nos moldes que nós estamos pretendendo fazer. Então, talvez aqui pudesse, não devem ser tantos casos assim, não é coisa complexa, ficar uma orientação para a comissão de licitação, na medida em que chegar qualquer projeto aprovado, ela prontamente instruir uma decisão parcial no curso do processo para que a diretoria delibere a delegação. Talvez ficasse boa assim. Com relação à preocupação que o doutor Edivaldo coloca, é claro que eu espero estar presente, retratada adequadamente no edital, mas se nos ocorrer algum aperfeiçoamento em função do que aqui está proposto, no curso da audiência a gente melhora. Melhora, mas realmente tem que ficar atento a isso. Claro que aqui estamos falando de projeto maior do que aquele que o Edivaldo se referiu, que aquele era um projeto bem pequenininho, então, proporcionalmente, o custo ficou muito alto. Aqui estamos falando de algo bem mais representativo. Meio megawatt de potência conta 33. Aí o preço em reais por megawatt cai significativamente. Mas, ainda assim, é relevante ter atenção realmente para o custo. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o proclame que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, nos termos propostos pelo relator, e pela delegação a Seron, para realizar o leilão dos dois projetos de referência já aprovados. Próximo item.